Como vai? Minha nome é Soraya da Molina Arandel. Proverbio na 20 parte 2. Ora vou pensar. Ora vou ter usado o common sense. E o common sense lhe ajudá-lo para pensar lógico. Nós temos autoridade para o pobo, maneira maior que seja a autoridade. Nós temos polícia para manejar o pobo e servir o pobo. E nós temos mandatário para manejar o território. Autoridade. De unha classe também tem autoridade. Tem docente para a classe. E tem autoridade. Para um grupo de gente também tem autoridade. Por exemplo, um líder de grupo, um coach, um líder de team ou qualquer bestaura. E autoridade aqui tem a tarefa para proteger, guia, servir, turismo e qualquer coisa. Não tem tudo. E vamos ao passo na passo. Tem problema. Não tem problema. E não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E é uma equilibrada. sempre tem autoridade e está decidindo o que o sucesso é. Mescos com um maior também tem autoridade de insuficiência. Turco tem função de autoridade mais detalhante, confiável, justo, digno de bom conducto e vida de verdade. E exemplo aqui está, pois, visa que é autoridade está necessário para sombra bom mestre sa tem turta cai boi bo e um exemplo bom mestre mostra que é autoridade está assim o correto recorrendo por mira e siga é autoridade ben confianza. Se un autoridade hace algo roubez por halla sua atenção. Pero não é ter ações descabeadas ou contra de lei para criar situações difíceis e farfel. para sombra hora nos vai heringa ou e viaja nos tahanha que autoridade está met irritá e rabia. Então, nos tem que evitá o tipo de coisa aqui. Se tur hende san rol e sa compa viva tur cos lo can abon. evitá conflícto e bomboxe assina lobo tin un bom reputaxon. Siti un situaxon problemático e farfelu por vadi resolver pa paz porque da reina. Ora botam ti den un contravercia cada vez of de un skandal. Bo bom nomber tambe lo que das queiro. Tin hende ta purba de dain nomber e bom reputaxon de otro. E sal monta sin a nos pa nos evitá de rinca nos curpa den e bom bó xin an aqui se es aqui nota necessário. Demostrar bó lojalidad e integridad que hende lo confiabo e hende lo conocebo más mio. Transparencia papi e verdad e ta íntegro ta valoran hopi importante con hende por ti. A bo y bo y nan lo tin beneficio de epun nombr y epun reputexión aqui. Y sea un hende lojal y un hende íntegro paso es aquí lo hipabo hopi leo.